O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não gosto de nada, por nada. Não, não, não. O que é isso? Vai pedir-me para me ajudar. Eu não atendemos. Então para, para onde? Não. Não, a parê. A parê de um bando. O que é isso? Eu não gosto de nada. O que é isso? Eu vou estar aqui em mim, por nada. O que é isso? Você é isso? É isso que ele não é o de o arroba. Outra opção Fala abrata O que eu estou fazendo? Estou complicado Mas não para Olha lá O que eu estou fazendo? Agora vou sair Seu salário Para fazer Pelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL